E aí gente, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu estou aqui no banheiro A gente vai gravar o playlist de fã Tomando banho, eu vou aproveitar que eu vou tomar banho agora E nem fica comentando, tá desperdiçando água Porque eu vou dançar pra caralho E não seja escroto de falar que você não fica cantando ou dançando debaixo do chuveiro Ou... A primeira é MC Kevinho, ele é soltando, ela encaixa Ela encaixa Com esse gravos do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Eu falei aqui pra ver as músicas que eu tô escutando E eu posso meter em um internacional aqui E umas músicas que eu tô escutando Porque o funk eu vi que não tô um pouquinho atualizado Eu só pensei em gravar o vídeo e falei, vamos, deu merda Essa daqui, Atenção Eu não sei falar direito A próxima é DJ Khaled com a Rihanna e o Rayson Taylor Não sei falar, não sei quem é isso Não sei se eu tô falando certo Já que eu já fugi completamente da playlist de fã Eu vou colocar aqui a música nova do Josh Friends Né? Porque não podia faltar Josh na nossa playlist Tem uma música chamada Era Uma Vez Da Kelly Smith Ele fala que aí que, nossa, muito triste Vou tu colocar na sua playlist Tá um pouquinho animada Não sei se tá animada aí Porque eu não entendi o teu vídeo Tem um remix Procurem aí, remix Era Uma Vez Top Dá pra dançar É um shampoo no meu olho, véi Mais uma daquelas mix Vamos aproveitar o embalo Respeita as Minas Essa daqui é pra quem é Vamos pedir de feminista, né? Mas é top essa música Qualquer um é top Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina Toda essa produção Não se limita a você Já passou da hora De aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Então, gente Essa foi a playlist Foi bem rapidinho Pra eu não ficar gastando água Eu só vou terminar De tomar banho aqui E tirar o sabonete aqui Embaixo, cheio de sabonete E se inscrevam aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau